Olá, boa noite. Eu sou a Carmen, para quem não me conhece, e eu tenho feito alguns tutoriais da Receita Federal e do ICAC, e tem gente que está encontrando problema quando está no meio do processo, normalmente, da problema. E uma das soluções bem simples é a limpeza de cachê do navegador, do cachê e dos cookies do navegador. E para fazer isso, entra no navegador, eu estou mostrando aqui do Chrome, é uma coisa super simples, mas que eu não sabia e de repente pode servir para alguém. Clica nos três pontinhos que ficam na parte superior da página à direita, aí passa o mouse em cima de histórico, quando passar o mouse em cima de histórico, vai abrir, expandir a janela aqui para esquerda, clica em histórico, aí aqui tem limpar dados de navegação, clica, vai abrir esta página, aí tem as opções do que apagar, clica em todos, em todo o período, e ele vai começar o processo e vai apagar, demora um pouquinho, então espera, e vai informar que os dados foram apagados. Só isso, mais nada. Aí reinicia o navegador e volta no seu processo. Provavelmente vai dar certo e você vai conseguir até o fim. Tá bom? Se você gostou, deixa um like, de repente, se for útil para você, né? Porque isso é tão simples, mas eu também não sabia. Então, tchau, gente. Se inscreva no canal. Até o próximo.